Muitas pessoas me perguntam qual é o segredo da Igreja Batista Atitude. Em 2003, quando eu cheguei aqui na Barra da Tijuca, nós éramos menos de 30 pessoas numa escola municipal bem sujinha, bem precária. Não foi fácil não. No início, eu mesmo me questionei, será que eu ouvia a voz de Deus ou eu vim para o Rio de Janeiro porque já estava acostumado com o Rio de Janeiro? Eu tinha uma mulher e dois filhos pequenos para sustentar, mas eu entendi que Deus tinha me dado uma visão de transformação para a Barra da Tijuca, para o Rio de Janeiro. A primeira coisa que eu queria te dizer é que se você não tem uma visão, você não vai em nenhum lugar grandioso. porque você vai diluir seu esforço, você vai diluir sua atenção. Eu tinha uma visão clara de que Deus tinha um plano para a minha vida e eu sabia como eu ia atingir os corações na Barra da Tijuca. Um outro fator fundamental é uma frase que eu guardo comigo, é que o motivado sempre ganha do inteligente. Tem gente muito inteligente, sim, mas não tem motivação. Tem outro que treina, que se esforça, que aprende, pergunta de novo, vai à luta. Eu sou um desses. Motivação vem da palavra motor, ou seja, é ativo, é movimento, é girando a coisa e esse é um processo que me ajudou demais. Mas um detalhe fundamental que eu quero lembrar é a positividade. Durante todo o período de dificuldade, quando eu tocava um celular, eu imaginava, opa, é um milagre. Ó, é alguém vindo para a igreja, ó, é alguém vindo me ajudar, olha, é uma oferta para alguma campanha que a gente está fazendo. Ó, o tempo inteiro esperando o melhor. Às vezes vinha problema, não importa. A sua expectativa gera humor, a sua expectativa motiva as pessoas, a sua expectativa gera confiança no grupo, a sua expectativa leva as pessoas para a visão que te trouxe. Queridos, para encerrar essa história, esse depoimento rápido, 17 anos vai fazer agora em setembro que nós estamos vivendo isso. E nós somos hoje uma igreja de quase 15 mil membros. Somos 16 igrejas. Temos um patrimônio de muitos milhões em imóveis e também equipamentos. Estamos com um canal de televisão e também tem um programa em outro canal de televisão. Quanta coisa aconteceu. Deus é fiel. E o melhor de tudo é que na ação social a gente tem um centro de recuperação de dependente químico próprio. Temos lá capacidade para chegar a 120 homens. Estamos construindo uma creche de três andares para 250 crianças. E muito mais coisa aconteceu. Visão, motivação, trabalho e fé. Que Deus te dê isso. Vá atrás do seu sonho. Que Deus te abençoe.